É como dizem bola na trave não altera o placar sim amigos vamos aí observando como é que está a minha a sua a nossa doge Zila se você é holder vamos observando como é que está essa posição para o nosso lado vamos aqui neste vídeo mostrar para vocês boas informações relacionadas a essa criptomoeda que esperamos que no futuro possa fazer uma movimentação legal em nossas carteiras já pegando a parte onde temos a parte da doge Zila pelo site você observa que a movimentação onde temos aqui voltado a parte de atualizações falando sobre a doge Zila Valt que logo mais aí é esperado para o mês de abril segundo o pessoal aqui da doge Zila então você fique de olho com a gente que vamos observar mais informações relacionadas e os holders como é que está essa cotação aí como é que está os amigos aqui você já tem a observação que estávamos no vídeo passado em 280 mil holders e contando agora você já observa que estamos em 300 mil holders 260 endereços aí acreditando que a doge Zila possa no futuro fazer uma movimentação legal e voltado a parte do supply total aqui você tem a quantidade de 69 cestilhões amigos é um número grande cadê o pessoal fazendo essa parte aí de queima estamos observando estamos observando estamos com uma data na cabeça abril porque abril vamos pegar aqui voltado a parte do Twitter que você já estará vendo com a gente o que estamos falando para vocês relacionado aqui ó o próprio pessoal da doge Zila vem mencionando a volte até abril então estamos aí em fevereiro ansiosos que chegue logo este mês de abril e o pessoal possa estar fazendo essa volte funcionar acontecendo essa movimentação entre outras as partes das queimas que falou que ia ser a qualquer momento esperamos o mais rápido possível poder estar falando para vocês sim que está acontecendo as queimas e essa parte voltada então ao total aqui do supply estará logo mais diminuindo fazendo com que a nossa criptomoeda possa estar observando uma utilidade porque uma utilidade você observa vamos falar a respeito da Bitcoin também que você tem aí porque o Bitcoin surgiu faz tanto sucesso vamos falar uma linguagem mais objetiva porque ele tem um projeto veio para trabalhar aí com uma moeda descentralizada não tendo aí barreiras fazendo trocas tendo uma utilidade então esperamos que o pessoal que está por trás da doge Zila venha com esse pensamento fazendo as melhorias necessárias para que todo esse reconhecimento tenha essa toda utilidade e hoje como é que está a doge Zila em sua a cotação vamos pegar para os amigos observando logo aqui o seu ranqueamento que estamos na casa de 4.191 estamos aí perdendo a casa do 3.999 já entramos com a casa dos 4.000 observamos também observamos também aqui a parte dos 0.050398 também hoje uma queda nesse queno de 7.74% vamos aguardar o fechamento para que a gente observe essa volatilidade toda se será aí negativo ainda ou podemos estar voltando para a fase do positivo como é que está a parte dos 24 horas de seu volume em seu volume estamos no positivo temos aqui ó 17,78% e a parte do gráfico como é que está o diário você tem aqui essa movimentação onde já estivemos aqui ó buscando um padrão de uma LTB forçada e logo o mercado tentou fazer essa melhora agora nesta cotação mas novamente o mercado já está trazendo para esse patamar aqui na casa do 38 pegaremos prazos mais longos como é que está o sete dia a doge Zila vem trabalhando tanto em agulhada positiva como em agulhada negativa então estamos mantendo vamos dizer assim uma estabilidade nessa parte de preços mas estamos ainda preocupados com essa fase que está tentando aqui buscar a parte dos dos 16 zeros que esperamos que não aconteça e sim podemos ficar aqui nessa parte do 040 buscando novamente a casa dos 14 zeros e o pessoal que tem pensado falado junto aí a parte do chat da Coimert Cape que vem buscando o pessoal aí de várias partes do mundo alguns amigos ainda vem perguntando como comprar a criptomoeda aqui doge Zila então estamos observando o interesse de pessoas aprofundando os estudos relacionados a nossa doge Zila aqui continue comprando doge Zila em breve você será recompensado esperamos que sim segundo aqui o QRP2 Mineraco aqui você já tem outros amigos falando que é um projeto muito bom já falando aqui da parte dos 300 mil holders que é um número bem interessante cada dia você observa o pessoal acreditando comprando essa ideia da doge Zila então esperamos que o pessoal faça a sua parte para que essa criptomoeda tenha boas utilidades e o fluxo como sempre gostamos de passar para vocês está sendo aqui entre duas corretoras a Pancake Swap e a Hotbit sendo que a Hotbit todos os dias observamos aqui uma leve alteração positiva então o pessoal está usando essa parte doge Zila então o pessoal está utilizando essa carteira junto a Hotbit aumentando esse volume diário e o que estamos observamos que não é tão interessante vamos compartilhar com vocês é voltado a parte do Twitter onde estamos observando uma lentidão voltada aqui pelo pessoal da própria oficial doge Zila e também do pessoal aqui voltado ao 9 zeros que vem com toda essa parte de comunicação e desenvolvimento mas vamos passar novos Twitter para o pessoal aguardando que sejam respondidos e possamos passar para vocês o que eles estão nos falando a respeito de toda essa movimentação sobre a queima que queremos que aconteça logo e claro vocês sabem não recomendamos a compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro são apenas os nossos estudos que gostamos de estar compartilhando mais rápido com vocês e se você ainda não é inscrito em nosso canal aproveita e inscreva-se já para participar participem de nossa comunidade deixando seu like para motivar vídeos diariamente focados nas boas informações obrigado amigos pela parceira de vocês e até o próximo vídeo